Música Tô com saudade Daquelas detalhinhas que surtei Volta de mim, volta de mim Vamos cantar Tô com saudade Daquelas detalhinhas que surtei Volta de mim, volta de mim Se não for doce, não vai ser ninguém O Alí tá pelo mar Bora, vamos ir Vai acontecer Só você Mas do coração E o samba, samba, samba Já me comem com o meu Mas não consegui desistir Daquela graça Você que tem O seu vida é só você que tem Volta de mim Volta de mim, se não for doce Eu quero ali Tô com saudade Daquelas detalhinhas que surtei Volta de mim, volta de mim Volta de mim, volta de mim Volta de mim Tô com saudade Daquelas detalhinhas que surtei Volta de mim, volta de mim Já me exame, já me exame Se não for doce, não vai ter Tô com saudade Tô com saudade Daquela saudade Daquelas detalhinhas que surtei Volta de mim, volta de mim Se não for doce, não vai ser ninguém Bora dançar Bora dançar Volta de mim, volta de mim Se não for doce, não vai ser ninguém Bebora Dançar Para dançar, correu do YouTube, se inscreve no canal, hein? E você, hein? Eu vizinha, meu coração se apaixonou Por um homem que sobe e um som E eu pensando que era bom Mas ela só queria condição Falta a moça que eu vou vizinha E eurian que eu vou vizinha Mas ela só queria condição Mas ela só queria condição Foi os muitos 질문 Que eu vou vizinha Mas ela só queriaompar Vamos lá para chamar Só queria Mendias Nós estamos przedstawis Foi os meus que vamos Bora dançar E que é sucesso a gente canta Vamos, Patrick Calma, Jogo, bailarino Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas eu só queria condição Volta a posição que eu vou anunciar Suba picada no seu rebolado Minha vozinha está do lado Deu chá de cama bem grana Vem nessa Pra cada verdade eu vou ficar no seu recado Pra cada verdade eu vou ficar no seu recado E toma, 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 toma Eu vou ter tudo suba E toma, 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 toma Eu não vou ter E toma, toma, toma E toma, toma, toma E toma, toma, toma E toma, toma, toma Eu não vou ter Eu não vou ter E toma, toma E toma, toma Oh, você jura e vai na chão Bota a peso do que Você tá sorrindo, eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tudo não me merece Mas o senhor virou Porque eu tenho a sua canção E quando você me engana No paredão Eu tenho que lembrar o seu coração Eu tenho que lembrar que hoje A dor do teu corpo romper Vou botar pra geral Você vai te lembrar Eu vou te lembrar Que hoje é amor Eu vou botar pra geral Você vai te lembrar Eu vou te lembrar Eu vou a minha vez de falar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece O mundo não merece, menina Mas o jogo tirou Tô vendo ela na situação Pelo que eu sou meia prato, paredana Eu tô chegando, preparo seu coração Eu se preparo que hoje é noite Eu vou morrer, eu vou botar pra gerar E vai me ver, deixa eu avancar E vai me ver, deixa eu avancar Eu se preparo que hoje é noite Eu vou morrer, eu vou botar pra gerar E vai me ver, deixa eu avancar E vai me ver, deixa eu avancar Chegou a minha vez de mal matar Não me jude, deixa eu avancar Eu Wilde Que vocês vão morrer... Não齁 Eu vou botar pra gerar Vamos lá! É só poder! As agacias nos deputados Mentei na rua, agrava, tudo na rua passava Eu sou do porta-mós, que não rouba o pesado Eu moro por sempre, como é o outro pra mim Ele era o nosso, que me chamei, ela passa a mim É só poder, como é o outro pra mim, eu disse, vou cair na palma As agacias nos deputados, que não roubam e deixam dar Quando eu paguei, quando a tela sumiu Quando fui procurar, quando o cara ela fosse Carrocheira, tô entendendo Pode crer, você merece o bem De que, de que, de que? Carrocheira, tô entendendo Pode crer, você merece o bem De mulher, de mulher mais bandida Com o coração que é batapulto Batapulto De mulher mais bandida Com o coração que é batapulto Batapulto Hmm E nome do amor Eu peguei na rua dela com o meu caro que é passado Eu só vou portar a máscara da forma pesada Eu logo você me encontro, né? Olho pra mim, venho a roubar, assim que chorei a passar Ela se cantou que já tinha que tocar e gravar Mas nada mais de mim, como a intenção da Quando eu forguei, o meu tema sumiu Quando tudo cura, como tocar, ela fugiu Tá bocheca, tô entendendo Pode crer, você merece o bem De quem, de quem? Tá bocheca, tô entendendo Pode crer, você merece o bem De mulher mais bonita do mundo O coração que maracundou De mulher mais bonita do coração que é Bacatundo, baracatundo Bota a pressão, baça o Brasil Baça, 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 baça Bebe esse show pra sua festa Boa, se junha e baça, baça E aí E aí E aí E aí E aí E aí